Eu queria falar que histórias sempre me encantaram E quem me conhece sabe que eu sempre me envolvi muito por elas E a história de cada um aqui Vem ser quem a gente é hoje E chegar onde a gente tá Só que eu não vou me estender muito Porque eu falo bastante Então eu também não vou... é... pouquinho, né? É... mas a gente tá aqui e já diz muita coisa Mas eu vou falar de uma das histórias que eu mais gosto É... e ela cresceu comigo e mais com um monte de gente aqui E o que eu mais gosto nela não é o enredo principal Mas é o que acontece ali nos bastidores Ao redor, sem o protagonista perceber É quando lançam um espectro, um patrono No meio do escuro da floresta Pra proteger quem você ama E não é à toa que o Snape ele é meu personagem preferido E se você me perguntasse mesmo depois de tanto tempo Eu vou sempre dizer que é sempre É sempre Eu amo você Achei que seria mais fácil falar, mas... vamos lá Bom, eu ia falar aqui De uma mensagem Que eu te mandei um dia de noite A gente tá casando agora Tipo, sem pretensão nenhuma aquela mensagem Hoje a gente reuniu nossa família e tá casando Eu não sei nem o que dizer na verdade Você sabe muito bem que eu não sou bom com palavras E às vezes até mostrar sentimentos Mas é... uma coisa que eu sinto hoje Que eu costumo falar sempre É que eu tenho muita gratidão a tudo Gratidão por ter você ao meu lado Gratidão por tudo que a gente conquistou Que é o que eu costumo falar pra você Até pouco tempo atrás a gente não sabia o que ia fazer Hoje a gente tem nossa casa A gente tem nossa família A gente tem empregos bons E é o que você costuma falar A gente tem nossa família Nem que seja por enquanto um cachorrinho A gente tem nossa família E é engraçado Eu acho que tudo isso que tá acontecendo Acho que a gente nunca imaginou Que fosse desse jeito tão bonito que tá sendo Eu queria te agradecer Por você ser sempre essa mulher que você é Inteligente Esforçada Que tá sempre batalhando pela gente Brava Mas que é bom às vezes E agradecer porque você sempre me apoia Nas minhas loucuras E não são poucas Eu sei Às vezes eu quero bagunçar Fazer uma loucura E você fala Dá pra fazer? Eu falo Não sei Então tenta Eu tento E se der deu Se não der A gente senta depois e dá risada E eu só queria agradecer Falar que Não tenho nem palavras mais É o que eu falei Eu não sou bom nessas coisas Mas O que eu tenho pra dizer hoje É que eu encontrei a mulher Que eu vou passar o resto da minha vida E que Eu te amo E que eu vou passar o resto da minha vida